Ai, ai, graças a Deus tô terminando de fazer minha mala porque eu entro de férias agora e eu vou viajar. Vai ter piscina, vai ter sol, vai ser perfeito. Mas será que eu não tô esquecendo nada? Ah, isso aqui tem que ir com certeza, a minha é d'água. Eu vou atirar em todo mundo naquela piscina. E aí, Juninho, já arrumou a mala, já botou o protetor solar? É claro, né, mãe? Foi a primeira coisa que eu peguei. Tá aí, guarda-chuva, já colocou? Que guarda-chuva, mãe? Tá mal sozão lá fora. Não vai chover, você sabe que se eu quiser, vira tempestade. Porque, ó, muda o tempo com a minha mão. Mas a senhora não vai fazer isso porque a senhora sabe que eu tô um tempo hoje já querendo essas férias aí, mãe. Tá bom, vai logo, termina de arrumar tudo que o senhor Nelson, meu amigo, já tá vindo buscar vocês. Tá bom, praticamente, eu já acabei aqui minha mala. Eu só vou guardar agora porque eu não esqueci nada, eu tava vendo, né? Tô indo lá receber ele. Como é que fecha isso daqui? Pronto. Minha mala não quer fechar. Vai fechar sim. Ó, Nelson, leva os meus meninos em segurança, hein? Tô confiando em você. Pode deixar, dona querida. Meu nome é segurança. Eu vou a 10 km por hora, se for possível. Ah, nada disso, seu Nelson. Se for pra ir a 10 km por hora, então eu prefiro ir voando. Isso aí, vai a 10 km sim, Juni. Para com isso. Ah, o Cleitinho e a Manu já avisaram que estão aqui embaixo. Vamos lá. Vai logo então, Juni. Pelo amor de Deus. Obrigado, tá, seu Nelson? Pode ir lá. Tá bom, beleza, seu Nelson. Criçada, vamos logo que nós vamos chegar atrasados. Vamos pegar atrasos. Vamos logo. Vem, vem. Seu Nelson, pode abrir a porta aqui que eu vou na frente, que eu sou mais velho. Ah, Juni, que isso. Não tem nada a ver com que tu é mais velho, não. Eu sou maior. Minha perna vai ficar toda dobrada ali atrás. Cleitinho, eu que vou na frente. Não, eu vou na frente. Acabou e acabou. Ei, ei, ei. Quem vai na frente sou eu, que sou menina e primeiro ajudamos. Ah, nada disso. Eu cheguei primeiro, eu vou na frente sim e acabou. Ô, ô, quer saber? Vai todos os três atrás, não vai ninguém lá na frente. Todos os três atrás. Tá, tá, seu Nelson. A gente vai atrás então. Bora aí, gente. Vai. Então tá tudo certo, né, pessoal? Podemos ir? Claro, seu Nelson. Tá tudo perfeito. A gente já pode ir sim. Então, gente, tava até tudo pronto, mas eu tô com uma dozinha de barriga. Ah, Cleitinho, tá falando sério, cara? Eu não acredito. Tu vai deixar pra ir no banheiro agora. Se eu não for no banheiro, vai acontecer uma tragédia. Então vai, Cleitinho. Vai logo. Vai logo que a gente tá aqui. Caraca. Pelo amor de Deus, hein, Cleitinho. Tá, tá. Eu vou rapidinho. Já volto. Que demora, cara. Que demora. Ih, acabei de notar que eu esqueci meu carregador. Vou ter que ir lá buscar. Ah, não, Manu. Que isso, cara. Vou aproveitar que o Cleitinho saiu. Vou rapidinho. Tá bom. Vai lá logo. Ah, já vi que vai demorar. Vou desligar o carro. É hoje que a gente só chega amanhã. Ah, até que enfim vocês chegaram, né? Pronto, agora sim. Tô até aliviado. Até que enfim, hein. Podemos ir agora? Vai, seu Nelson. Começa aí, porque se a gente não sair agora, a gente não sair nunca mais. Cadê? Já chegou na casa? Eu quero ver. Cadê? Caraca, a casa da Metinha é muito linda. Eu vou entrar muito nessa piscina. Eu também vou. Vambora, vambora. Vai, pessoal. Vambora, que eu quero curtir. Caraca. Não, pois é. Eu falei pra vocês que a casa da Metinha era gigante. É linda. Cara, é perfeito. Não pode fazer nem pra me ajudar a descarregar a mala, né? Ih, seu Nelson. Poxa, desculpa. É que a gente tá cansado da viagem. Pronto, tá entregue. Três dias depois eu volto pra buscar vocês. Divirta-se, meninos. Tchau, seu Nelson. Valeu. Caraca, Juni, bem que tu falou que a casa da tua tia era enorme. Eu falei. Falando na sua tia, cadê ela? Ela não vai vir receber a gente, não? Mas é claro que eu vou receber vocês, minhas crianças, por favor. Então venham, venham. Vambora, vambora, que a gente tem que aproveitar. Crianças, podem ficar à vontade. O quarto é logo ali. Mas se eu fosse vocês, guardava logo a mala, porque a piscina tá uma delícia e tá um calor. Vamo, vamo, vamo logo. Olha, eu já vou logo avisando que esse quarto aqui é meu e é melhor pra eu relaxar. Ele é enorme. Ué, mas aí a gente vai dormir aonde? Ah, vocês procuram por aí. Ai, tá bom. Vambora logo. Ó, Cleitinha, esse quarto é meu. Não, não, não. Eu cheguei primeiro. E eu vou dormir aonde? Cleitinho, mas só tem dois quartos. Cara, a Manu pegou um. Eu vou dormir aqui contigo. Vocês dois são muito engraçadinhos. Eu quero saber agora onde é que eu vou dormir. Só tem dois quartos. A Manu pegou um pra ela, a Cleitinho pegou um próprio pra ele. E eu vou dormir aonde? Ali, Juni. É só dormir ali, ó. Ah, gente, eu vou ter que dormir no sofá. Gente, essa viagem abriu meu apetite. Eu tô cheia de fome. Era isso que eu ia falar. Vamos fazer alguma coisa pra gente comer? Pois é, galera. Eu também. Eu tô azul de fome. Vamos lá procurar alguma coisa pra comer? Ô, tia, deixa eu te falar. É que a gente tá cheio de fome, né? Que ali de meio da viagem, né? Tão morrendo de fome. Vocês acham que eu não sabia que vocês estavam cheios de fome? Já preparei tudo. Tem café, tem pão. Tudo aqui pra vocês comerem. Venham, crianças. Nossa, criança. Vocês estavam com fome mesmo, hein? Bora, gente. Bora pra piscina. Bora, bora. Galera, eu sei que a piscina tá muito boa, mas eu quero perguntar uma coisa. Vocês sabem o que é isso aqui? Guerra de bexiga. Então, galera, vocês já sabem como funciona, né? Cada um pega a sua, vai. Tá bom, deixa pra mim também, né, gente? Eu quero brincar também. Agora que a guerra de bexiga acabou, vamos voltar pra piscina? Bora, bora, bora. Vamos, vamos, gente. Que luz é essa, gente? Não sei. Vamos lá ver o que é. Bora. Ô, gente, eu vi. Caiu ali. Vamos lá ver o que é isso? Vamos lá ver. O que deve ser isso? Que coisas são essas? Gente, eu tava olhando quando caiu e veio lá do espaço. Ah, Cleitinho, pera aí. Como é que é isso? Só porque caiu do céu quer dizer que caiu do espaço? Ah, o Cleitinho aumenta tudo. Isso deve ter caído de algum avião. Ah, como é que isso aqui caiu de um avião? Tu acha que alguém conseguiria jogar isso aqui de um avião? Eu não quero saber se veio de espaço, eu não quero saber se veio de avião. A gente vai deixar essas bolinhas aqui onde elas caíram porque a gente veio pra férias. Não é pra ficar se preocupando com nada. É verdade, é verdade. Também acho. Vambora. Não, gente, sério. Hoje o dia foi muito cansativo. Vamos aproveitar agora pra eu poder ir dormir. Mas que isso, Juninho? Não tô com sono agora, não. Tá muito cedo. Que isso, Juninho? Tô com sono também, não. Opa, opa, opa. Daqui eu tô ouvindo o que vocês estão conversando aí. Já tá tarde, vamos dormir. Amanhã é outro dia. Eu já arrumei a cama de todo mundo. Vamos embora. Tá vendo aí? Eu falei pra vocês. Tá bom, tia. A gente já vai dormir que a gente tá cheio de sono. Vamos embora. Ai, que sono. O dia de hoje foi muito cansativo. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O que foi aquilo que caiu lá no quintal? Eu sei que tá tarde, mas eu tô me coçando pra não ir lá ver. Caraca, eu ainda não parei de pensar nessas coisas que caíram do céu. Eu tô muito curiosa pra eu saber o que é. E nem com sono eu tô. Tomara que isso que caiu no quintal não seja nada demais. Mas eu tô morrendo de curiosidade. Eu vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e vou lá. Eu vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e vou lá. Vou aproveitar que tá todo mundo dormindo e eu vou lá. Que isso, tia? Que isso? Bora, bora, bora. Vem passar as férias pra ficar dormindo aí, Juninho. Ah, vem acordando uma hora dessa. Daqui a pouco eu levanto. Só mais cinco minutinhos. Que mais cinco minutinhos o que, Juninho? Vambora, levanta. Manu, minha linda, tá na hora de levantar. Vai virar a bela adormecida a criança. O café tá na mesa. Bora? Tá bom, já acordei. Eu já vou já. Cleitinho, meu filho, tá dormindo mais que cama. Tá na hora de levantar. Vambora, vambora. Tá bom, tia. Já acordei. Boa tarde. Nesse momento estamos recebendo relatos de diversos monstros que estão invadindo nossa cidade. Todos estão em pânico porque é algo nunca visto. Veja essas imagens. Gente, vocês também estão pensando no que eu tô pensando? O que vocês estão sabendo sobre isso que passou na TV que eu não estou sabendo? Podem me dizendo. Nada, tia. Não é nada não. Pessoal, vamos ali fora rapidinho pra gente ter uma conversinha? Vamos, é melhor a gente mesmo. Essas crianças estão aprontando alguma coisa? Gente, pode ser muita coincidência. Mas quais foram as cores das bolinhas que a gente abriu ontem? Eu abri a cor verde. E eu abri a azul. Pois é, gente. E eu abri a bolinha preta. Sabe o que isso significa? Foi a gente que liberou aqueles monstros. Eu falei que isso veio do espaço, não era uma coisa boa. É, gente. Os monstros que mandamos para Marte resolveram voltar. Pois é, galera. Por que a gente não pensa? E agora? O que a gente vai fazer? E agora, gente? O que a gente vai fazer? Esses monstros estão tacando terror e apavorando todo mundo. E a culpa é nossa. Pois é, a gente vai ter que resolver isso. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. Cleitinho, calma, calma. Para com isso, cara. Você está com medo de quê? A gente é super-herói. A gente tem super-poder. É só a gente pensar. Calma, gente. Fica calmo. São três monstros e somos três heróis. Vamos conseguir resolver isso. É isso, gente. A gente tem que manter a calma e bolar um plano. Vamos? Tá, gente. Mas como vamos chegar nesses monstros? Bom, a gente precisa chamar a atenção deles de algum jeito. E se a gente fizer um sinalizador? Sei lá, um sinal de fumaça. E fora que fumaça vai bem longe, né? Boa, Juninho. Pela primeira vez você falou algo útil. Beleza. Muito fácil, né? A gente cria uma fumaça, os monstros aparecem, quebra tudo. Muito simples. Claro que não, né, Cleitinho? A gente vai usar essa fumaça em um ponto estratégico. Vai cada um para um lado. Só espero que dessa vez dê certo e eles não voltem nunca mais. É isso aí. Galera, eu já sei onde consegui essa fumaça. Esperem aqui que eu já volto. Tá bom, Juninho. Não demora que a gente precisa reagir. Galera, voltei. Eu consegui a fumaça. Galera, eu consegui comprar, mas só tinha uma. Então isso significa que a gente só tem uma chance. Eu vou explicar o plano só uma vez e espero que todo mundo preste atenção. Então, eu pensei num ponto estratégico pra gente acender essa fumaça. Aqui atrás de casa tem uma praia. E praia é um local aberto, então eles vão ver a fumaça. A gente vai acender e assim que acabar de sair a fumaça, cada um vai pra um lado. Porque com certeza eles vão aparecer. Tá bom, Juninho. É só isso? Sim, é só isso. Eu acho que vai dar certo. Será que isso vai dar certo? Eu quero ir pra casa. Galera, dessa vez a gente precisa usar nosso poder de verdade e fazer eles sumirem. Galera, acabei de receber um vídeo aqui e a situação tá feia. A gente precisa ir logo. Beleza, mas a gente precisa se transformar. Isso, isso. Pelo amor de Deus, vamos logo. Vocês já sabem o que temos que fazer, né? Sim. Então vamos. Tá, mas o que a gente vai fazer agora? Então, eu tô com o sinalizador de monstros. Vamos acender aqui. Manu, pode usar o seu poder pra acender? Tá bom, eu vou acender. Galera, é agora. Assim que acabar de acender, vai cada um pro seu lado. Então vamos acabar com isso. Isso é o melhor que você consegue fazer? Não, 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 não. Eu consegui. Deu certo. E aí, galera? Deu certo, eu derrotei o Hug Verde. Eu derrotei o Cartoon Cat. Eu derrotei o Hug Azul. Então deu certo, galera. Eles viraram o farelo. Juan, você viu o que eu acabei de ver? Vamos gravar uma entrevista com eles? Ei, ei, ei. Para aí, para aí. Vocês são heróis, a gente viu. Grava, grava. Grava a cara deles. Vocês são heróis. Não, pelo amor de Deus. Para de gravar. Não grava a gente, não. Galera, a gente tá muito exposto. Vocês estão gravando na televisão. Vamos. Vamos. Caraca, eles sumiram. E aí, Juan, tu conseguiu pegar? Consegui filmar eles brigando com aqueles monstros. Então bota na televisão. Caraca, todo mundo vai amar ver isso. Galera, eu acho que dessa vez deu tudo certo, né? Graças a Deus. O que foi, tio? O que houve? Então era isso? Eu vi vocês na TV. Vocês são heróis? Fomos descobertos. Oi, Juninho. O que foi, Manu? Eu tô aqui porque eu tenho uma coisa muito legal para a gente fazer hoje. Ah, ela veio vocês e suas ideias. O que tem para a gente fazer hoje? Que coisa legal. Trilha. Trilha? Você tá ficando louca? Eu não vou fazer trilha, não. Eu vou ficar aqui jogando meu jogo. Vamos, Juninho, por favor. Ah, Manu, me desculpa, mas eu não tô nem um pouquinho afim de fazer trilha, não. Vai ser legal, vamos. Eu não vou com você. Hoje tem muita coisa pra eu fazer. Depois ajudo você. Vamos dar um rolê. Tamo no meio do mato e eu tô ficando nervoso. Aqui tem muito bicho e deve ser perigoso. Pra que aceitei? Ai, meu Deus, eu me ferrei. Juninho, para de ser medroso, cara. A gente tá pertinho da cachoeira. Vamos embora. Não, eu não tô sendo medroso não, Manu. É o que eu tô falando. Vai ser uma cobra daqui de dentro. Uns bichos, um lobo. Ó, eu falei pra gente não vir pra cá, cara. E você fica falando. Vamos embora, Juninho. Vamos embora, cara. Vai valer a pena. Lá tem uma cachoeira linda pra gente tomar banho. Manu, eu não sei não. Acho que eu vou voltar. Vamos embora, cara. Vambora, vamos embora, vai. Mané, cachoeira, cachoeira nada. Manu mentiu pra mim. Não tô vendo cachoeira nenhuma aqui. Era pra eu estar em casa jogando, mas essa garota vem. Não, vamos pra cachoeira, vamos pra trilha. Trilha nada. Tudo mentira dela. Eu podia estar em casa, né, Manu? Manu? Ai, Juninho, socorro. O que foi, Manu? Eu falei, eu falei. Eu acho que alguma coisa me mordeu. Mas eu não tô vendo nada. O que que te mordeu? Juninho, eu tô me sentindo muito estranha, cara. Minha perna tá doendo muito. Ai, meu Deus, deve ter sido um leopardo. Sabia que era um tigre. Eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Eu tô ficando maluco. A Manu virou cobra do nada. Meu Deus, o que vou fazer? Preciso manter a cara. Ela não pode me morder, mas que viagem danada. Jurem, você não tá maluco. Por uma cobra eu fui picada. Agora me transformei. Como eu volto pra casa. Não me deixar morrer. Eu quero voltar pra casa. Meu Deus do céu, será que eu tô maluco? Eu tô até ouvindo a Manu falar. Juninho, você não tá maluco. Eu virei uma cobra. Eu não sei como. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que agora eu tô maluco mesmo. Porque ela falou até meu nome. Juninho, para de palhaçada. Você tem que me ajudar. Eu não posso ficar aqui. Calma, eu vou buscar ajuda. Mas, ó, se esconde. Entra dentro desse mato que você não pode ficar aqui. Se alguém tiver, vão querer te matar. Por favor, Juninho. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E não demora, por favor. Tá, fica aqui. Pode te ver, eu já volto. Ai, meu Deus. Isso, finalmente minha magia está pronta. Mas eu tenho que ter alguma cobaia pra testar essa magia. Ah, achei dois enxeridos ali. Fiz um feitiço, fiz um feitiço novo. Posso transformar em cobra qualquer um. Só preciso testar logo esse feitiço. Vou aproveitar esses dois enxeridos. O que vou fazer, eu não sei. Preciso pensar rápido. Me explica, não entende bem. Aquela cobra é a Manu. Como assim, mano? Como que ela virou uma cobra? Isso é verdade mesmo? É sério, mano. Eu estou te falando. É verdade mesmo. Cleitinho, é verdade. Eu virei uma cobra. Mas, mano, você viu a cobra que mordeu ela? O bicho que mordeu ela? Não sei. Mano, eu cheguei a olhar. Eu fiquei procurando. Eu procurei tudo. Eu não achei nada. Eu estou te falando. Mas ela disse que foi uma cobra. Mano, isso está muito estranho. Se você procurou e não viu nenhum bicho. Isso deve ser alguma magia. Alguma coisa. Nossa, como vocês são inteligentes. Como adivinharam? Eu te disse, eu não falei que era magia. Foi você quem fez isso com a minha amiga? Se foi, você pode ir esfazendo. Traz ela de volta agora. Sinto muito. Vocês estavam no lugar errado e na hora errada. E eu não tenho os ingredientes para fazer o novo feitiço. Era só um teste. Ué, mas não é só falar umas palavrinhas mágicas para reverter o feitiço? Nada disso. Para reverter o feitiço, só com uma nova poção. Tchau. E agora, mano? O que a gente vai fazer? Não sei, a gente tem que dar um jeito. Pessoal, anda logo. Eu não posso ficar assim. Vamos logo buscar ajuda. Calma, mano. Fica calma. Já que não tem poção, a gente vai dar um jeito. Fica aqui. É isso. Fica calma. A gente já volta. Mano, você tem certeza que aqui tem esse livro de magia? Mano, eu estou te falando. Tem sim, cara. Aqui uma vez eu fui no museu da escola e eu vi esse livro lá e eu peguei empre... Eu não roubei. Eu peguei emprestado, mas não devolvi. Aí eu trouxe aqui para casa. Só que eu tenho que procurar. Tá, então bora logo procurar. Bora, bora. Tem que estar aqui em casa. Esse livro é raridade O que a broxa fez com ela foi maldade Achei o livro perdi Corre, procura o feitiço Eu estou tentando entender, mas não consigo Mano, mano. Aqui está falando que precisa de farinha de trigo. Farinha de trigo? A gente vai salvar a Manu e vai fazer um bolo. Vira isso daí, está errado. Está vendo alguma coisa errada aí, Julinho? Mas é o que está falando aqui, mano. Pera aí, deixa eu virar a página. Ah, tá. Achei a página certa. Aqui está falando que a gente precisa de Asa de unicórnio Pata de formiga Perna de cobra A gente não tem nada disso, Julinho. Vê isso direito. Ô, mano, eu estou falando. Está aqui, cara. Vou botar você para ler. Ah, está aqui. Desfazer feitiço de cobra. Pera aí, pera aí. Isso eu tenho. Isso aqui eu tenho também. Pera aí, mano. Acho que agora vai dar certo. Eu só vou pegar os ingredientes e a gente já vai salvar ela. Até que enfim, vai logo, vai logo pegar. Manu, a gente conseguiu. A gente conseguiu fazer uma poção e agora a gente vai te ajudar. Vai logo, Julinho. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tá bom, pera aí. Então, eu vou jogar. Lá vai. Lá vai. O que vocês fizeram comigo? Olha o que eu virei. Ué, o que aconteceu? Julinho, o que tu fez? Um rato eu virei. Não tô entendendo como foi que isso aconteceu. Algum ingrediente da receita a gente esqueceu. Eu acho que já sei aonde eu errei. Coloca mais uma gota disso aqui pra gente ver. Agora vai dar certo. Fica calma, pode crer. Vai, Julinho. Tu deve ter jogado pouca quantidade. Coloca mais um pouco aí dentro. Pera aí. Eu acho que agora vai, Cleitinho. Vai, vai. Anda logo. Ela virou um rato. Calma, Manu. Agora você vai voltar. Deu certo, gente. Isso, deu certo, Manu. Ai de vocês se eu ficasse igual um rato aqui. Agora vamos pra casa, pelo amor de Deus. Vamos, gente, que eu já tô com medo desse lugar. E aquela bruxa pode aparecer de novo. Pelo amor de Deus, se aquela bruxa aparecer de novo, nem sei o que eu vou fazer. E nem eu. Então vamos pra casa logo. Vamos embora. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.